Vem a fantasia, meu bem, eu morro de um sol De todos vivos, a paz e a orgulha Eu sonho de uma de mim, que sou sempre de mim Eu sonho de uma de mim, que sou sempre de mim Eu sonho de uma de mim, que sou sempre de mim Eu sonho de uma de mim, que sou sempre de mim Eu sonho de uma de mim, que sou sempre de mim Eu sonho de uma de mim, que sou sempre de mim Som sempre, livet é, como é o amor. É o amor, é o amor. É o amor, é o amor. Amém. Amém. Amém.